Maldita reencarnação, capítulo 83, Cristina Rogeris O Império Sagrado de Uras reivindicou a província fronteiriça de Elmuth, Alcarte, como sua diocese. Como parte das concessões estabelecidas pelos reis demônios, a província serviu como uma ponte entre Uras e Elmuth. Mas poderia o povo demônio realmente encontrar a salvação pela fé? Na opinião de Eugênio, tal coisa era absolutamente impossível. Em primeiro lugar, era tolo e inútil pregar sua fé para o povo demônio, que já havia se rebelado contra os deuses. No entanto, não eram apenas os demônios que viviam em Elmuth. Mesmo depois de excluir os magos negros e seus dependentes, na verdade havia muitas pessoas comuns vivendo em Elmuth, ou seja, aqueles que assinaram um contrato com o povo demônio e agora adoravam os reis demônios. Eles escolheram fazê-lo não apenas por qualquer motivo absurdo, mas por uma troca mais realista e razoável. Elmuth era um país amigo dos humanos. Os cidadãos de lá tinham garantido um padrão mínimo de vida, mesmo que não trabalhassem. Um grande número de bestas demoníacas foi vinculado como familiares do rei demônio e realizavam qualquer trabalho difícil no lugar dos cidadãos do país. E não eram apenas as bestas demoníacas. Havia também os mortos, vivos que foram criados por povos demônio e magos negros de alto nível. Esses monstros não humanos faziam todo o trabalho no lugar dos humanos, ou pelo menos no lugar dos humanos que de outra forma estariam envolvidos na agricultura, então a vasta terra de Elmuth era geralmente coberta com a cor dourada do trigo, independentemente da estação. Os cidadãos de Elmuth não precisavam pagar seus impostos em dinheiro. Os impostos que eram obrigados a pagar todos os meses vinham na forma de sua força vital facilmente recuperável, e estavam longe de ser obrigados a isso. E se quisesse, um cidadão poderia até desfrutar de uma vida bastante luxuosa em Elmuth hipotecando sua alma. Com tanto que pagassem a hipoteca antes de morrerem, era até possível recuperarem suas almas hipotecadas. E se não fossem capazes de recuperar suas almas? Bem, então o preço de luxo que desfrutaram em vida teria que ser reembolsado depois que morressem. Em outras palavras, eles seriam transformados em escravos mortos vivos após a morte. No entanto, o mundo estava cheio de idiotas que queriam viver no luxo e desfrutar da glória que vinha com a riqueza, mesmo que isso significasse se tornar escravos mortos vivos quando morressem. Elmuth não tinha problemas em aceitar os pedidos de imigração desses idiotas. Dez anos, isso era tudo o que o rei demônio do encarceramento pedia em troca desses novos cidadãos de seu país. Seu período pós-morte de trabalho seria restrito a dez anos no máximo. Assim, em troca de várias décadas de uma vida feliz em Elmuth, eles só teriam que trabalhar dez anos após sua morte. Embora o custo de imigrar para Elmuth fosse bastante alto, não era tanto que aqueles desesperados para fazê-lo não pudessem pagar. Como tal, a diocese de Alcarte não foi criada para o povo demoníaco. Em vez disso, seu objetivo era converter os humanos que se estabeleciam em Elmuth. Mesmo que eles tivessem vendido suas almas para os malditos demônios e seus reis demônios, contanto que possuíssem uma fé firme, seriam capazes de ascender ao céu, mesmo que fosse apenas depois de terminar em seu período de trabalho. A diocese de Alcarte vendia a salvação desejada por aqueles idiotas que escolhiam trocar a riqueza e a glória que experimentavam na vida por um trabalho duro depois da morte. E quem auxiliava o bispo diocesano responsável era a bispa auxiliar, Cristina Rogeris. Ela era filha adotiva de um dos três cardeais de Iuras e era candidata a continuar a linhagem de santos da qual Anise fazia parte. Embora não pudesse ser chamada de santa, Cristina era a única candidata real que Iuras havia apresentado para se tornar uma santa, então nos próximos anos era certo que ela herdaria oficialmente o título de santa. Algo sobre ela Eugênio estreitou os olhos enquanto olhava à distância. Quando chegaram, Eugênio e Cian haviam caído do céu, mas na verdade havia um portão de teletransporte dentro do castelo dos Leões Negros. Atualmente Eugênio, Cian e Ciel haviam saído do castelo e estavam esperando juntos na frente do portão. Eugênio não foi o único que saiu para cumprimentar seus convidados. Todos os cavaleiros dentro do castelo estavam ali, e até mesmo os anciãos e o patriarca, que não haviam deixado a mesa redonda desde o dia anterior, estavam presentes e esperando em frente ao portão de teletransporte. A presença deles era uma indicação de quão importante era essa visita repentina. Olhando para os anciãos, Eugênio notou que havia sinais de agitação inscritos em seus rostos, então ele voltou seu olhar para o portão. Eugênio terminou seu pensamento anterior, é familiar. Apenas alguns momentos antes, a bispa auxiliar, Cristina, havia atravessado o portão de teletransporte. Chegando com três acompanhantes, Cristina deu uma olhada ao redor e então levantou levemente a saia em uma reverência. Obrigada pela recepção impressionante. Ela os cumprimentou. Ela usava um véu branco preso à cabeça com uma tiara, mas isso não representava um grande obstáculo para verificar suas características faciais. Eugênio continuou a apertar os olhos enquanto olhava para o rosto de Cristina. Anise Slivuot, Eugênio captou a aparência da companheira dele de 300 anos atrás nas feições de Cristina. Embora ele não pudesse dizer se essas semelhanças continuavam com suas personalidades, o rosto de Cristina se parecia tanto com o de Anise que ele não pôde deixar de se perguntar se ela era de alguma forma descendente dela. Não sabíamos que você realmente viria pessoalmente. Doínes deu um passo à frente e falou com ela. Depois de receber um chamado que exigia a minha presença, é claro que eu escolheria vir pessoalmente. Cristina explicou com um sorriso suave enquanto abaixava a cabeça. Eugênio notou a varinha curta que Cristina tinha pendurado na cintura. A varinha de ouro brilhante tinha uma cruz, o símbolo do Deus da Luz, presa em sua extremidade, e com apenas uma rápida olhada, Eugênio poderia dizer que estava longe de ser uma arma comum. Um chamado que exigia sua presença, você diz. Doínes repetiu suas palavras. Quer dizer que há uma razão para você ter vindo pessoalmente? Claro que há. No entanto, já que não é algo que deve ser discutido aqui, por favor, mostre o caminho para dentro. Cristina pediu. Logo, seguindo a liderança de Doínes, os anciãos e Gilead se viraram e voltaram para dentro. Acompanhada por seus paladinos, Cristina seguiu os anciãos, mas por algum motivo parou de andar de repente e virou a cabeça para Eugênio e os outros. Os olhares de Eugênio e Cristina colidiram no ar. Cristina olhou para Eugênio por alguns momentos, antes de mostrar um leve sorriso. Seus olhos também pareciam se curvar em sorrisos, enquanto fazia isso. Mesmo nisso, ela se parecia com a Nise. Eugênio ficou ali parado por alguns momentos, incapaz de afastar o olhar da mulher. Vocês dois já se conheceram. Enquanto Cristina se afastava, Ciel enfiou o cotovelo na lateral de Eugênio e o questionou em voz baixa. Não. Respondeu Eugênio. Então por que ela parecia tão feliz em te ver? Como eu deveria saber? Ela poderia estar sorrindo para mim em vez disso. Ciel murmurou em voz baixa. Então, num gesto inútil que só confirmava o óbvio, levantou um braço, cheirou a própria Ascila e, com uma expressão ansiosa no rosto, sussurrou. Será que estou cheirando tão mal assim? Eugênio confirmou. Sim, meio que cheira a merda de cachorro que foi deixada na chuva. Então ela poderia ter se virado para me olhar, porque sentiu o cheiro. Cian parou de pavor. Se fosse esse o caso, por que ela sorriria? Eugênio apontou. Cian murmurou desanimado. Ela poderia estar sorrindo para evitar franzir a testa em um momento tão importante. Eugênio não sentiu necessidade de responder. Naquela noite, depois que Cian saiu para encontrar uma cama para desmaiar, Eugênio estava terminando seu jantar sozinho. Jovem mestre. Um subordinado se aproximou de Eugênio enquanto tomava chá para refrescar a boca. Um convidado veio te procurar. Um convidado? Quem? É o Sr. Genos? Eugênio perguntou como uma curiosa inclinação de cabeça enquanto colocava sua xícara de chá na mesa. Ele não conseguia pensar em nenhum outro convidado que viria procurá-lo em um momento como este, além de Genos, claro. No entanto, o subordinado balançou a cabeça, com uma expressão dura no rosto. Ele respondeu. Não, senhor. É a bispa auxiliar, Cristina. O quê? Eugênio perguntou surpreso enquanto se levantava de sua cadeira, lembrando-se da candidata a santa que havia olhado para ele com um sorriso nos olhos. Prazer em conhecê-lo, sou Cristina Rogeris. Cristina se apresentou, já tendo entrado no corredor que levava aos aposentos dele. Depois de perceber o leve sorriso que estava em seu rosto, Eugênio inclinou a cabeça ligeiramente e a cumprimentou. Sou Eugênio Leonhardt. Posso perguntar, por que a visita repentina? Cristina não trouxe nenhum de seus acompanhantes para os aposentos dele e estava completamente indefesa. No entanto, Eugênio sentiu presenças se tornando flagrantemente conhecidas de fora de seus aposentos. Estes eram os paladinos de Uras. Ao contrário dos cavaleiros regulares, esses paladinos eram capazes de controlar mana e poder divino ao mesmo tempo. Já que foram considerados fortes o suficiente para escoltar uma candidata a santa, tenho certeza de que devem ser bastante habilidosos, estimou Eugênio. Em circunstâncias normais, ele poderia estar interessado em ver quão fortes os paladinos realmente eram, mas por enquanto só podia deixar isso de lado. Eugênio primeiro teria que lidar com Cristina, que estava olhando abertamente para ele. Embora já tivesse percebido isso quando a viu de longe, o rosto de Cristina realmente se parecia com o de Anise. Eugênio suspeitou. Ela pode realmente ser descendente de Anise. Até onde o mundo sabia, Anise não deixou para trás nenhum descendente. Embora isso fosse parcialmente devido ao fato de que ela tenha sido rotulada como santa, a Anise com a qual Eugênio estava familiarizado nunca foi do tipo que seguia incondicionalmente as doutrinas da igreja. Ela até bebia álcool enquanto chamava de água benta, então era perfeitamente possível que pudesse ter secretamente um descendente sem que ninguém soubesse disso. Dito isso, não era como se ele pudesse perguntar de repente a Cristina, que ainda era apenas uma estranha, sobre sua descendência. Então, por enquanto, Eugênio apenas perguntou. Há algo que você precisa de mim. Embora Eugênio a estivesse tratando educadamente, em consideração ao fato de que eles ainda eram estranhos, parecia que Cristina não tinha a intenção de fazer o mesmo. Por favor, me perdoe. Cristina se desculpou enquanto estendeu a mão e agarrou Eugênio pelo pulso. O que ela está tentando fazer? Eugênio não pôde deixar de se sentir um pouco confuso. Embora Eugênio tivesse previsto os movimentos de Cristina com antecedência, ele não conseguia descobrir o motivo por trás de suas ações. Logo, uma corrente elétrica formigante começou a fluir de onde ela estava segurando o pulso dele. As sobrancelhas de Eugênio franziram com isso, mas ele não tentou se livrar das mãos de Cristina. Ela ainda estava olhando para Eugênio com um largo sorriso no rosto. Terminou? Eugênio perguntou, depois de alguns momentos. A sensação de formigamento que se espalhava de seu pulso havia parado. No entanto, mesmo assim, Cristina ainda o estava segurando. Depois de mexer no pulso de Eugênio, ela corajosamente correu os olhos pelo antebraço de Eugênio. Existe alguma razão para você ter feito isso? Eugênio exigiu. Seu antebraço parece bem forte. Comentou Cristina. Eugênio ergueu uma sobrancelha. Espero que você não esteja apenas me tocando, porque queria me apalpar. Ouvi dizer que você enfrentou pessoalmente o rei demônio do encarceramento. Cristina finalmente explicou antes de soltar o pulso de Eugênio com um aceno de cabeça. Tendo ficado cara a cara com o rei demônio, havia o risco de que sua mente e alma pudessem ter sido contaminadas com seu poder demoníaco. E então, minha mente e alma foram maculadas pelo rei demônio? Eugênio perguntou, confiante na resposta. De jeito nenhum. Disse Cristina. Ambas estão completamente limpas, sem vestígios de contaminação. Eugênio bufou. Naquela época, o rei demônio do encarceramento havia descido sobre o local usando o corpo do cavaleiro da morte como seu receptáculo. Embora pudesse não ter tanta certeza disso, se o rei demônio do encarceramento tivesse decidido sair pessoalmente, não havia como a alma de Eugênio ser tão fraca que seria manchada depois de enfrentar apenas isso. Eugênio voltou ao ponto principal. Então você veio aqui, só porque estava preocupada comigo. Embora fosse parte disso, eu também estava curiosa sobre você. Admitiu Cristina. Eugênio sorriu. Parece que rumores de minhas façanhas se espalharam até o Império Sagrado. Rumores são rumores, mas também recebi uma revelação. Disse Cristina, enquanto olhava para o rosto de Eugênio. Uma revelação? Eugênio perguntou, incerto. Sim. Que tipo de revelação? Receio que seja difícil revelar isso a você, ser Eugênio, pois ainda não se converteu à nossa fé. Se não pode nem me dizer o que é, por que me provocar, me fazendo saber que existe. Eugênio reclamou. Eu só queria que você soubesse que Deus deu sua bênção ao nosso encontro. Cristina declarou piedosamente. Deus. O rosto de Eugênio se contorceu em uma carranca profunda. Ele deveria saber. Se havia algum ser capaz de entregar uma revelação a esta santa na frente dele, tinha que ser o Deus da Luz, que todos deuras adoravam. No entanto, Eugênio definitivamente não poderia aceitar essas palavras pelo valor nominal. Mesmo alguém como Anise, nunca recebeu uma revelação divina. Assim, até certo ponto, a participação de Anise na jornada do Vermouth foi feita pela vontade do Império Sagrado, não pela vontade de seu Deus. Terminou seus negócios comigo. Eugênio finalmente perguntou. De jeito nenhum. Disse Cristina, balançando a cabeça. Ela estendeu a mão mais uma vez para pegar Eugênio pelo pulso. A reunião na mesa redonda finalmente acabou. Já que os anciãos do conselho decidiram abrir a porta do túmulo, vamos visita-la juntos. Você também vai entrar, Bispa Auxiliar, Cristina? Eugênio perguntou surpreso. Sim, por isso vim aqui pessoalmente. Explicou Cristina. Eugênio expressou suas suspeitas. Isso também é por causa da revelação. Sim. Respondeu Cristina com um sorriso. Eugênio definitivamente não sabia quais eram as verdadeiras intenções de Cristina e, mais uma vez, esse fato lembrou de Anise. Como Cristina foi a primeira a tomar as liberdades com ele, Eugênio decidiu que não havia necessidade de ser tão educado com ela. Estaria tudo bem se eu lhe fizesse uma pergunta. Eugênio falou enquanto Cristina o conduzia pelo corredor. Bispa Auxiliar, Cristina, ouvi dizer que atualmente você é a única candidata ao cargo de santa. Isso é porque você herdou o legado da santa através de sua linhagem. Sua pergunta é bem repentina. Respondeu Cristina. Ignorando sua evasiva, Eugênio continuou. Eu tenho estudado magia nos últimos dois anos em Acreom. A Bispa Auxiliar, Cristina pode não estar ciente disso, mas dentro do salão da Senhor Itaciena, há um lugar onde ela deixou para trás as imagens de seus companheiros de 300 anos atrás. Essas palavras fizeram os passos de Cristina vacilarem por alguns momentos. Quando seus olhos se estreitaram em um sorriso fino, ela se virou para olhar para Eugênio. Em resposta ao sorriso silencioso dela, Eugênio apenas sorriu e disse. Isso, claro, inclui meu ancestral, o grande Vermouth, assim como o corajoso Molon, Amel, o tolo e a fiel Anise. Eu pude ver todas as suas aparências. Que sorte a sua! Cristina disse secamente. Eugênio foi direto ao ponto. Pois é, dei uma boa olhada no rosto da Senhorita Anise. Não tenho certeza de como você vai aceitar isso, mas acontece que você se parece muito com ela, Bispa Auxiliar, Cristina. Embora isso seja uma grande surpresa, sou grata por suas palavras. Disse Cristina enquanto soltava a mão de Eugênio e inclinava a cabeça profundamente. Para você ter visto uma semelhança com a Senhorita Santa de muito tempo atrás nesta serva, eu, que ainda não me formei como uma mera candidata, talvez isso também possa ser devido a um milagre de Deus. Uma mera semelhança facial pode realmente ser chamada de milagre. Eugênio questionou duvidosamente. Em vez de responder a pergunta de Eugênio, Cristina continuou. Talvez a Senhorita Anise possa até ser minha ancestral. Se for esse o caso, isso seria bastante surpreendente. Embora eu tenha ouvido falar que a Senhorita Anise não deixou nenhum descendente. Eugênio apontou. Embora isso possa ser o que o mundo acredita, sob o título de Santa até a Senhorita Anise ainda era apenas humana, então pode ter desejado descendentes. Argumentou Cristina. Quanto você sabe sobre mim, Sir Eugênio? Sei que você é a filha adotiva do cardeal Rogeris. Respondeu Eugênio. Sim. Fui abandonada quando criança pelos meus pais biológicos. Meus pais, cujos nomes me faltam, me colocaram em uma cesta e me jogaram na porta de um mosteiro, na esperança de que os sacerdotes do Deus da Luz me acolhessem. Cristina estendeu a mão mais uma vez e pegou o pulso de Eugênio em sua mão. Por isso, não sei nada sobre minha linhagem ou sobre meus ancestrais. No entanto, como Sir Eugênio afirma que pode ver uma semelhança com a fiel Anise em minhas desfeições, então realmente suspeito que ela possa ser minha ancestral. Disse Cristina com uma risadinha. Se isso for verdade, então seria realmente uma coincidência surpreendente, mas também seria um pouco angustiante. Pelo que Sir Eugênio disse, se eu realmente sou descendente de Anise, isso não significaria que um dos meus pais ainda era incapaz de cuidar de seu próprio filho, apesar de também ser descendente dela. Eugênio não tinha certeza do que dizer sobre isso, então apenas deu de ombros. Ele não perdeu a reação que Cristina mostrou quando ouviu dizer pela primeira vez que se parecia com Anise. Cristina não parecia muito nervosa. Como se tivesse ouvido isso muitas vezes antes. Depois de pensar um pouco, Eugênio percebeu que não havia como a aparência de Anise não ter sido registrada pelo Império Sagrado. Assim como o que Eugênio sentiu ao ver Cristina, os sacerdotes do Império também devem ter percebido uma semelhança com a aparência de Anise em Cristina. Quantas crianças eram abandonadas em frente a um mosteiro a cada ano? Para uma criança abandonada como ela ter chamado a atenção de um cardeal, deve ter havido algum tipo de razão por trás disso. Eugênio decidiu não continuar fazendo perguntas sobre seu relacionamento com Anise. Talvez aquela mulher parecida com uma cobra realmente tivesse começado uma família sem que ninguém soubesse disso, mesmo quando ela andava como uma santa. Talvez até tivesse começado uma família enquanto vagava em sua peregrinação. Isso dependia de Anise. Mas o que estava claro era que não poderia ser nem um pouco agradável continuar incomodando Cristina, que podia até não ser descendente de Anise, sobre isso. O ar da noite com certeza está frio. Murmurou Eugênio enquanto tirava um manto grosso de dentro do manto das trevas e o entregava a Cristina. Não importa o quão frio estivesse o ar da noite, não era como se Cristina fosse incapaz de fazer seus próprios preparativos para lidar com o frio. Eugênio também estava ciente disso, mas a oferta ainda era significativa, pois o ato comunicava sua boa vontade a ela. Muito obrigada. Disse Cristina com um leve sorriso enquanto pegava o manto e o enrolava no corpo. Ela não sentiu a necessidade de recusar a boa vontade de Eugênio. Vamos para a torre com a mesa redonda? Eugênio finalmente perguntou. Não. Respondeu Cristina. Quando a porta fechada de seus aposentos se abriu, os paladinos que esperavam do lado de fora de seus aposentos se curvaram para Cristina. Então eles levantaram suas cabeças curvadas e olharam para Eugênio, mas isso foi tudo o que fizeram. Os paladinos não se moveram para seguir Eugênio e Cristina quando partiram. Cristina revelou uma vez que estavam sozinhos. Nós iremos para os fundos do castelo. Então ela puxou para cima o capuz de seu manto e liderou o caminho.